Amor, um com o outro, e esse outro problema, e esse não entende, amor com o outro, e o amor é a distância, é, mal entendimento, mal compreensão, e isso, é isso mesmo, foi isso. Eu vou, 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 tá bom, tá bom, vou, terça, segunda-feira à noite, pra viajar na madrugada de terça inteira, é, 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 já vim ter que gente visitar, é, lembra da feira lá, no ano passado? na feira assim, eu fui do seu lado, tinha pulado e o outro, tinha pulado, tinha pulado, tava lembrado, né? Tinha irmã pra Celina, eu falei, é isso aí, né? Você não me esquece não, eu me mandava lá, eu nunca me esqueci de você não. Eu não fui mais na cadeira, não fui mais na cadeira. A luta é grande, esse mundo é de luta, esse mundo é de luta, de ilusão. Tem um que segura nas nossas mãos, não deixa nós sair. Quando vai cair no chico até, eu sou o que? A luta é grande, a luta é grande, a ser tranquila, então vai não cair. Fico, fico, fico. Fico, fico, fico. Agora, na caminhada, vou ser parceiro de todos na construção do vosso nome. Abre meus ouvidos, o meu coração, para que eu possa ouvir o que que eu criei. que eu compreenda e engajar-me na ação transformadora e o meu filho está em base lá, está gravando